O vereador Chica, o presidente, presidente, colegas vereadores, e o presidente, o presidente. O pessoal, eu vou ficar cara de discutir sobre esse projeto e dizer logo o meu voto. O vereador Chica não vota nesse projeto, por quê? Porque se é 2,4 mil, eu acho que é de 5 anos. Vossa Excelência tem 5 anos de mandato nessa fase. E hoje eu venho colocar esse projeto e falo aqui na casa para ser votado. O vereador Chica não veio nada contra o projeto, nem Vossa Excelência, sabe que eu admiro muito Vossa Excelência, é um grande parlamentar, é uma pessoa muito sábia, muito organizada, mas eu não volvo pela seguinte forma. Se nós tínhamos essa preocupação de colocar pessoas na sua medida, sobre a gestão municipal, e hoje entrar na pauta, eu acredito que esse projeto vai ter entrado uns 3 anos, 4 anos antes, que pegava um dos meus aqui para fora, né? E hoje, eu queria entrar aqui para ser melhor, nós temos que pegar só o que está na pancada. Eu acredito, não é? Vamos analisar, eu acho que em casa com a emenda, eu volto com a emenda, porque esse projeto vai entrar em recuo a partir de 2017. Se puder, se puder, se puder. Mas, eu quero dizer a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, cuidado, um ano, dois anos atrás, e eu vou sentar aqui, e se aplaudir para o vereador Chica. Muito obrigado, e desculpe, se me ofendi, e tenho certeza que nunca vou me ofender essa tribuna aqui, ou essa cadeia que você faz. Agora, 4.017, meu voto é 5, 4.017. Muito obrigado. Ricardo, é bom, não é uma vez que você me ofendeu, porque tudo que você falou aí é verdade, né? Eu posso lutar a lista aqui, bem-vendo o que aconteceu. Eu tinha um irmão secretário, tem uma cunhada que trabalha nos Correios para ser dita, ela é concursada, é administrativa, esposo do João Paulo, mais anjo. O meu irmão é funcionário do Federal desde 1927 do João Pé, foi coordenador do FAM, é funcionário federal, e não tem nenhum outro irmão meu que trabalha em prefeitura, é secretário, é coordenador, coordena as faixas, tem nada, isso aí não existe. Agora, eu quero lhe justificar com o aprimoramento da função, que eu tenho tido com a minha preocupação como vereador. Desde o momento que eu fui eleito em 2009, em 2008, em 2009, a minha preocupação é de estar embasando o meu pensamento, a minha cabeça, com a questão política, jurídica e legal que o município necessita. E aí eu digo, eu tenho eu mesmo, as minhas contas foram quebradas, 31, 35, lá dentro, direto da região, com o movimento para estar dentro, e a minha conta bancária da Caixa Federal, com o movimento do meu salário. Aí eu peço para vocês, pessoal, pode pegar alguma coisa da minha conta aqui, está autorizado, eu sempre é, ir lá para o promotor, o promotor, e não, não, tem dinheiro também não, se quiser cartão, está aqui. Ir lá no promotor, e quebrou o ciclo, foi quebrado enquanto muito, muito alto. E quem tem problema está respondendo, quem foi, preso, quem não foi. O local está respondendo, por dois cheques de assinouro de 190 mil, mas não tem ficha bancária, não tem extrato bancária por conta da conta dele. Não é direito também, votar uma peste de mim que eu não tenho. A minha vida, política, pessoal, é um livro aberto. Quem quiser discutir ela, é só sentar aqui, nós marquemos o discurso, e traz para cada um, se tiver que ir lá, para trair o que é o que é o que é o que é o Ministério Público, da Justiça Federal, do Tribunal de Justiça, não está aqui. O cabelo vem a ficha bancária, o cabelo sustrato, não está vendo o dinheiro, o carro saindo. Isso aqui vai dar realidade. Isso aqui vai dar realidade.